No tag de volta, ingurizada, meu Deus, cara, que jogo foi esse, mano? Na moral, na moral, cara, seguinte, primeira coisa que eu vou falar pra vocês, pra quem não viu o jogo, tá? E pra quem não viu o meu vídeo anterior, no comentário que eu tinha feito, no vídeo que eu falei ali sobre o Pedro Aquino e a possível escalação do Grêmio de hoje, eu já tinha dito que o jogo ia ser difícil e que o Grêmio venceria por 1x0, e que o jogo ia ser difícil, né? Deixando bem claro. Cara, o jogo foi bem difícil, o Grêmio só não trouxe o resultado de 1x0, mas o jogo foi muito difícil, foi um jogo, cara, tenebroso. O time do Corinthians, assim, cara, batendo mais do que o normal, o negócio foi, cara, foi descomunal, foi descomunal total, assim. Falar sobre as estatísticas, primeiramente, pra vocês terem uma ideia também. Posse de bola do jogo, 68% pro time do Grêmio. Primeiro tempo, 62% foi pro Grêmio. Segundo tempo, 75% de posse de bola. O Corinthians teve dois jogadores expostos. Isso já arremate aí, já mostra o que foi o jogo, né? Primeiro foi no primeiro tempo, deixa eu lembrar aqui, o tempo tava aos 29 minutos. Cara, o zagueiro Marlon, que é meu xará, inclusive, cara, mano, ele foi totalmente na maldade ali no Matheus Henrique, não tinha como não ser expulso. Foi expulso direto. E já tinha outros lances aí dos caras batendo bastante. No segundo tempo, cara, no primeiro tempo ainda já teve mais lances que era pra pelo menos cantar o amarelo. Mas, enfim. No segundo tempo, tivemos ali a expulsão do jogador, devo lembrar o nome do cara, Otero, se eu não me engano, foi Otero, isso. O Otero foi expulso. Puxando ali o Otero é 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 o Otero. Acho que foi o Otero é o Otero é o Otero é o Otero. Deixa eu até relembrar aqui o lance, galera. Mano, e daí vocês devem estar pensando, tá, mas o Grêmio mandou no jogo, por que não ganhou, cara? Então, velho, o Grêmio não tava conseguindo jogar, velho. Não tava conseguindo jogar, não encaixava. E eu não sei se podia ser também um pouco de... Sei lá, cara, medo de chegar. Tavam querendo tirar o pé por conta desse tanto de expulsão, desse tanto de que eles estavam batendo. Pode ser, cara. Podia ser também um dos motivos. Mas é inadmissível o Grêmio ter empatado esse jogo, que era pra ter ganho. Cara, vocês tão vendo na minha cara que eu tô desanimado, né? É impressionante. Os três pontos aí, ou melhor, dois, né? Porque o Grêmio ganhou um por ter empatado. Mas é impressionante aí o... Como o Grêmio deixou de ganhar esse ponto, cara. Dois jogadores a mais, tava... Era um jogo pro Grêmio já dar uma embalada. Era um jogo pro Grêmio já dar uma embalada. Deixa eu só pegar aqui, galera. Não foi o Luiz Fernando, galera. Foi o Luiz Fernando que deu o lance lá. Que o Otero foi expulso. Foi o Luiz Fernando que tava passando ali por ele. E aí sim, o Otero deu aquela puxada, né? Pra interceptar. E então expulsou o jogador. Cara, por muito pouco não foi pênalti ali. E vamos falar sobre um fato bizarro também, mano. Cara, aos... Deixa eu ver quanto tempo foi isso. Acho que foi aos... Cara, 34 minutos. 34 minutos o Grêmio escapou de levar um gol. Sim, mesmo com dois jogadores a mais, né? Do que o Corinthians. O Vanderlei fez um milagre. Eu acho... É um problema... Eu não poder aí mostrar pra vocês esses lances. Tem lances aí que eu não consigo mostrar pra vocês, galera. Por questões de direitos autorais. Mas procurem e achem, cara. Essa defesa do Vanderlei quem não viu. Mano, na moral. O cara fez uma defesaça. E eu... Se o Grêmio tivesse ganhado... Mas eu acho que ainda dá pra falar. Que é uma defesa de... Defesa de título, cara. Defesa de time que tá brigando por título. Se o Grêmio acaba sendo campeão, cara. Tá, beleza. Prazerão, acho que não vai acabar sendo. Mas, tipo, se acabar sendo campeão. Essa defesa aí era pra tá num... Sabe? Lá no filme, num vídeo. Mostrando que... Mano, foi uma defesa de... De cinema, assim, cara. Eu nunca... Fazia tempo que eu não vi uma defesa tão... Tão louca que nem ele. Cara, ele tava indo marcar... O... Acho que foi... Quem foi que fez o passe, cara. Ele foi marcar o maluco. E quando caiu no pé do Fagner... No meio do campo... Ele já não... Não conseguia mais... Não... Não... Pensei que ele... Ah, já era, mano. Liberou o gol. E... Ainda ele conseguiu pular e pegar o chute... Que o Fagner deu. Então... Mas enfim, gurizada. Eu queria mais desabafar aí com vocês. A gente perdeu. Pra mim foi uma derrota esse jogo. A gente poderia ter feito aí... Ahn... Ter dado uma embalada. Deixa eu mostrar a tabela pra vocês também do Brasileirão. Pra vocês verem como é que o Grêmio fica. Depois desse... Essa partida. Por enquanto, né? Então, o Grêmio continua ali em oitavo colocado. E... Ah, mano. 34 pontos. O Santos e o Palmeiras na frente. O Palmeiras em sexto. E o Santos em sétimo. Com 34 pontos. E o Fluminense em quinto com 35. O Grêmio poderia ter dado uma embalada, velho. Poderia ter dado uma embalada muito violenta. 35 e 36. E é lá pra quinto colocado. É... É triste. É triste, mas... Cara, fazer o quê? Acontece. Acontece. E não é campeonato perdido ainda. Como eu falei, eu já previa que o jogo contra o Corinthians seria bem difícil. Mas... Vamos lá, galera. Vamos acreditar. Não vamos deixar de apoiar. Eu sei que hoje, por o Grêmio ter empatado, de repente vai ter gente ainda até comentando. Não sei aqui ou na live do Grêmio lá. Vai comentar aí um fora Renato. Mas, galera... Foi só um jogo difícil. Foi só um jogo difícil. Acreditem que agora a gente vai ter uma... A gente vai ter uma bela do embalo aí nos próximos jogos. A gente vai ter uns joguinhos aí que... Se o Grêmio der uma focada, dá pra ganhar vários, hein? O Grêmio tem agora... Grêmio e Goiás. Grêmio e Vasco. Tá. Goiás, Vasco. Esporte. Atlético-Goianiense. Bahia-Fortaleza. É uma penca de jogo aí que dá pra... Que dá pro Grêmio dar uma... Boda uma engrenada, hein? Então... Vamos acreditar. Beleza? Gurizada, se inscreve no canal. Deixa aquele likezão. Se fortalece demais. Beleza, gurizada? Forte abraço. Falou. E... Fui. Fui.